Pelo menos uma vez na vida, você já deve ter se imaginado voltando no tempo. A ideia de visitar um parente, refazer algo ou até mesmo explorar algum período histórico específico pode ser bastante atraente para muitas pessoas. Herbert George Wells Não só pensou nessa possibilidade como nos deixou seu livro A Máquina do Tempo. Ela é frequentemente considerada uma das primeiras obras a introduzir o conceito de viagem no tempo, na ficção científica. O livro popularizou o uso da expressão Máquina do Tempo para se referir a dispositivos fictícios ou teóricos que permitem a viagem no tempo. A Máquina do Tempo continua sendo uma obra fundamental na literatura de ficção científica e continua a inspirar escritores, cineastas e cientistas, mantendo-se relevante mais de um século após sua publicação. Se gostou, nos ajude curtindo, comentando ou compartilhando. Te vejo no próximo vídeo.